Como foi meu exame de tilt-teste? O tilt-teste, ou teste da mesa inclinada, como também é chamado, ele é um exame feito para investigação das desautonomias, para tentar entender como o nosso corpo funciona aí na posição ortostática, que é a posição ficar em pé. E ele é bem solicitado para pessoas que têm desmaio, ou um quase desmaio, com frequência e sem nenhuma outra causa aparente. No meu caso, eu fui fazer um exame só depois de um ano que o médico tinha solicitado, porque eu morria de medo, eu fui pesquisar no Google como é que era feito o exame, e aquele negócio de simular aí um episódio de síncope, né, porque é isso que acontece durante o exame para quem tem desautonomia, ele provoca uma síncope ou uma quase síncope. E para quem passa por isso com tanta frequência, sabe o quanto isso é horrível. O meu exame, ele durou uma hora e meia, mais ou menos, ele foi feito no Hospital São João Batista, em Criciúma, uma cidade aqui do sul de Santa Catarina. É muito comum que esse exame seja feito em hospitais, porque geralmente é feito por um médico cardiologista, acompanhado do enfermeiro, né, precisa ter todos os equipamentos para monitoramento, e também um desfibrilador na sala, para se caso acontecer algum imprevisto. Mas isso é raríssimo, o exame, ele é seguro. Quem fez meu exame foi uma médica cardiologista, mas ela parecia não ter tanto conhecimento sobre a apótese. Porque a gente conversa um pouco ali, né, antes de começar o exame, ela parecia saber e investigar bem mais a síndrome vasovagal. Talvez porque realmente seja muito mais comum nos exames de tilt-teste, essa investigação, né, da síndrome vasovagal, também chamada de neurocardiogênica, ou intolerância ortostática, vago-mediado. É bem mais raro você encontrar pessoas com um pote por aí, né, bem menos frequente, digamos assim, do que a síndrome vasovagal. Talvez por isso a médica não estivesse, assim, um tanto por dentro, pelo menos foi isso que eu senti. Todo o preparo do exame é feito pela enfermeira, ela quem coloca os eletrodos, quem coloca o aparelhinho de pressão no seu braço, e assim, pra mim foi ótimo, porque ela era muito amável, eu dei muita sorte, assim, com a enfermeira. Ela ficou conversando e tal, então aquilo foi meio distraindo, eu fui ficando bem mais relaxada, aí a gente já fica, assim, tipo, deitadinha, né, ela já coloca as faixas. As faixas não é nada, assim, que aperte, porque quando diz que você vai ficar amarrado na maca, dá aquele desespero, né. Mas não é bem assim, a faixa não fica bem presa, assim, bem apertada, é uma coisa bem tranquila mesmo, você não se sente preso. Eu fui com calça jeans e um top por baixo da blusa, porque eu já sabia que teria que tirar a blusa, né, por causa dos eletrodos, e eu passei muito frio, mas muito frio mesmo, eu quase congelei na sala. O que é um erro pra fazer o tilt test, porque o frio, ele funciona como um vaso constritor, então ele ajuda muito quem tem desautonomia. O certo é a sala estar em temperatura ambiente pra não interferir aí no exame. Mas eu achei ótimo, porque se tivesse quente, eu tinha me lascado muito mais rápido e bem pior, já que pra mim o calor é um dos piores gatilhos, eu não aguento praticamente nada no calor. O calor, ele funciona como um vaso dilatador, é o oposto do frio, né, e nesse negócio de dilatar mais os nossos vasos sanguíneos, pra quem tem desautonomia, isso, digamos que é muito mais fácil pra provocar uma símbolo, uma queda de pressão. Um outro deslize aí do exame, é que ninguém me falou que eu não poderia mexer as minhas pernas durante o exame. E as faixas, elas não eram muito apertadas, então eu conseguia trabalhar a minha panturrilha, fazer contração da panturrilha, que é algo que pra mim eu já tô muito acostumada, eu faço isso o tempo inteiro quando eu tô em pé. É uma coisa automática, eu nem penso, é algo que me faz bem, assim, que me mantém mais nessa posição ortostática. Porque a panturrilha, ela bombeia o sangue, assim, ela ajuda o nosso retorno venoso. E no tilt test, você tem que ficar totalmente parado, você não pode mexer as pernas. Pra que isso não interfira no resultado. Como eu não tava sabendo da situação, o que eu pude fazer pra contrair as panturrilhas, eu fiz. E aí o exame é assim, ó, você fica deitado na maca, em uma boa conversando com a enfermeira, ou pensando na vida, até a médica chegar. Você fica 10 minutos nessa posição ali, deitadinho, só de boa mesmo. Depois desse tempo, a maca, ela é inclinada a 70 graus, então ela fica praticamente na vertical. Ou seja, você fica em pé, com os pés apoiados, e com essas faixas segurando, então não tem risco de você cair. Acredite, pra quem tem hipótese, isso é muito sofrido. Esse momento que a maca é inclinada, é uma tortura. Vou colocar aqui a imagem, mas o meu coração, ele foi de 102 pra 168 batimentos, na hora que inclinou a maca. Tá acompanhado de um leve aumento na pressão arterial também. Ele se manteve em tachicardia, aí por uns oito minutos. Eu me sentia muito mal. Avisei a médica várias vezes, que tava sentindo muita dor na cabeça, parecia que ia explodir, e eu tava um pouco enjoada também. Por isso é importante, muito importante, que você faça o jejum bem certinho. Mesmo eu relatando tudo isso, a médica não interrompeu o exame, ela continuou com o protocolo. E aí você fica limpo, é paradinho por uns 20 minutos, e se não ocorrer a síngope, é colocado o nitrato sublingual, que é um remedinho vasodilatador, aí que eles colocam embaixo da língua, numa dose muito pequena, pra estimular a síngope, caso você tenha desautonomia. Pra quem não tem desautonomia, não vai acontecer nada. Esse remedinho, ele funciona como um calor, assim, é um vasodilatador. Então, nessa hora, cara, você passa muito mal. É batata pra quem tem desautonomia. Eu fiquei esses 20 minutos com bastante tacardia, o coração sempre acima de 100 batimentos, e relatando muita dor de cabeça durante todo o exame. Eu acho que foi um sintoma, assim, que eu mais tive. Era uma dor de cabeça, realmente parecia que explodiu o meu cérebro. Me senti muito cansaço, e falei pra médica várias vezes, assim, que não aguentava mais, mas ela manteve o exame. Outra coisa chata, também, que eu tive durante o decorrer do exame, foi o fenômeno de Renault, que é uma coisa que eu tenho quando o ambiente tá muito frio, né? Então, as minhas mãos, elas ficaram pretas. E eu tive dormência durante todo o exame nas mãos, e nos pés também, mas bem mais nas mãos, assim. As minhas mãos, eu não sentia durante o exame. E aquilo me incomodou bastante. A enfermeira até tentou botar um lençol, assim, tentar tapar, pra não sentir tanto frio, mas não adiantou. Depois de 17 minutos que eu tomei o nitrato, porque ele demora um tempinho, né, pra agir, aí eu tive a 5. Quando eu senti aquilo vindo, assim, parece que a alma vai sair do corpo. É uma sensação horrível, né? E eu lembro que o meu último pensamento foi, meu Deus, por que eu topei fazer esse exame? Horrível! A última coisa que eu pensei antes de capotar. Nessa hora da síncope, os meus batimentos foram de 143 pra 55, e a minha pressão chegou a 7 por 3. Nessa hora da síncope, acontece tudo muito rápido, né? Eu lembro só de ter falado pra médica, eu tô ficando muito mal, tô muito joia, eu quero vomitar. E aí depois eu não lembro de mais nada, assim. Eu só lembro de despertar já com a maca na horizontal, já tava deitada, de cabeça, assim, com a cabeça lateralizada, né? Eles me botaram com a cabecinha pro lado, e uma toalhinha aqui embaixo do rosto, justamente porque eu tava tendo muita ânsia. Então, eu fazia aquele movimento, assim, como se fosse vomitar, mas como eu segui certinho o jejum, não tinha conteúdo pra isso. Eu também ensopei de suor, aquele suor frio, sabe, que dá quando baixa muito a pressão. E eu tive aquela péssima sensação, antes de desmaiar, que o meu intestino ia liberar geral. Essa sensação, ela é muito ruim. Você já deve ter sentido isso, se a sua pressão caiu em algum momento aí da vida. Cara, quando a pensão despenca, acontece tanta coisa no corpo junto e misturado, que parece que a gente vai partir dessa pra melhor. A enfermeira, né, depois da síncope, ela ficou segurando as minhas pernas pra cima, numa tentativa de tentar agilizar aí o retorno do sangue pro cérebro e tentar estabilizar a pressão arterial mais rápido. Eu terminei o exame com a pressão 9 por 5, os batimentos parece que estavam em 90, o que pra mim é muito bom, os batimentos em 90 eu me sinto muito bem. Quando você volta da síncope, é só alegria, parece assim que você retornou pra vida, e aí você não tá mais sentindo aquela taquicardia horrível, né, porque daí parece que tudo entrou nos eixos. Então, ficar deitado ali depois do exame é um paraíso. No meu caso, o meu diagnóstico foi POTES, que é a síndrome postural ortostática taquicardizante, e a intolerância ortostática vago-mediada, resumo, síndrome vasovagal, de resposta mista. Então, esse negócio de resposta mista quer dizer que a minha pressão cai, acompanhada dos meus batimentos cardíacos também, os dois caem. Depois que eu terminei o exame, eu fiquei um tempo lá, né, pra melhorar, assim, a minha situação, ter mais forças pra levantar e sair, fazer as coisas, mas depois, o dia todo, você fica num arrasco, sabe, é horrível. No meu caso, como eu tive muita dor na cabeça, pra mim foi, acho que a coisa que mais pegou, eu tive essa dor o dia inteiro, só passou mesmo quando eu dormi, porque mesmo tomando analgésico, a dor não passava. Eu só tinha um alívio dessa dor quando eu ficava na horizontal mesmo, só quando tava deitada. Eu também fiquei com a sensação de pré-síncope em vários momentos do dia. Você fica inútil, não dá pra marcar mais nada pro resto do dia, assim, é um dia que se foi, sabe, um dia perdido depois do exame. É muito exaustivo, seu corpo teve, tipo, uma tempestade, sabe, uma bagunça aconteceu com ele. Então, vai uma dica, se você vai fazer o tilt, não marca mais nada pra esse dia. É um exame muito chato, pra quem tem desautonomia, lembrando que essas coisas acontecem só pra quem é positivo, tá, pessoal? Pra quem não tem esse problema com a posição ortostática, o exame vai ocorrer tranquilamente, você vai ficar em pé, não vai sentir todas essas coisas. Mas, apesar de ser um exame muito desagradável, ele também é muito necessário. Pra você entender, sabe, o que é que acontece com o seu corpo quando você está na vertical e pro médico também saber o que é que acontece com os seus batimentos, com a sua pressão, quando você está em pé. Vale a pena todo sacrifício, mas é importante também se alientar que nem sempre que dá negativo, aquilo é um fato, sabe, é uma verdade. Às vezes você tem desautonomia e o seu tilt, ele deu negativo. Isso não descarta totalmente a possibilidade da desautonomia, porque é um exame muito passível de erro de interpretação. E isso muito por desconhecimento, às vezes, dos profissionais, às vezes, por algum erro técnico. Então, tem bastante tilt-teste que é falso negativo, sabe? Também nem todo mundo que tem desautonomia necessariamente desenvolve a síncope. Às vezes, a pessoa, ela fica só naquele estágio mesmo de pré-síncope. E isso, acreditem, é o mais limitante, porque quando você tem a síncope, é a hora do alívio. O seu corpo, ele apaga numa coisa de defesa, assim, num sistema de defesa, pros seus sinais vitais retornarem ao normal. Mas como também nem todo mundo tem a síncope, às vezes, o médico pode acabar errando se ele não conhece muito bem a desautonomia. Então, o profissional, ele tem que ser bom, sabe? Ele tem que conhecer o quadro pra ele conseguir fazer um link ali, uma ligação entre os sintomas relatados e os parâmetros observados durante o exame. Agora, me contem aqui nos comentários como foi o tilt-teste de vocês. Se você ainda não fez, mas vai fazer o exame, qual é o seu medo, qual é a sua dúvida. Se você vai fazer, fique calmo, porque pior que seja, sem sensação, já é algo conhecido seu. É um exame seguro, então vai tranquilo, vai confiando, conversa com o médico, conversa bastante com o enfermeiro pra ficar mais calmo mesmo, pra se distrair, tenta relaxar. Eu sei que é difícil nessa hora, mas tenta relaxar porque você tá em segurança. Não tem lugar melhor pra você passar mal do que o hospital. Lá os riscos são bem menores do que numa situação não controlada, por exemplo, você desmaiar na rua. Se você vai fazer o exame, eu tô torcendo por você que dê tudo certo. E já sabe, qualquer dúvida, comentário ou sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo. Um beijo e tchau.